Meus bons, antes da gente começar, só quero falar rapidinho aqui pra vocês da Promotech. Tem grupo no WhatsApp e no Facebook em que eles reúnem as melhores promoções pra você. Então você vai ficar aí sempre sabendo de promoções relâmpagos, de cupons de desconto, em produtos de tecnologia, games e etc. Então, é de 0800, não custa nada, o link do WhatsApp dos caras tá aí na descrição, tem vários grupos, você pode escolher qualquer um, aí você vai receber a mesma mensagem de descontos e promoções. E tem também o Facebook, se você quiser curtir, que também eles estão sempre postando lá, acessa essas promoções. Então, o link está aí na descrição, vamos embora, vem comigo. Fala aí meus bons, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de coisa que brasileiro gosta, que é jogo de graça. Jogo de graça é bom, na verdade nem sou brasileiro, em qualquer lugar do mundo a pessoa gosta de jogo de graça, né? É bom, de graça tem a extensão da testa, né meu jovem? Então, devido aos tristes acontecimentos que estamos passando recentemente, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns jogos que ficaram de graça, pra poder ajudar a manter a galera em casa, pra galera ficar em casa jogando mais videogame, evitando isso aí, por causa dos períodos que nós estamos enfrentando aí, de tretas. Então, vou falar aqui alguns joguitos que ficaram de graça, pra você pegar, dar uma olhada e aproveitar. Tem jogo mais basicão, tem jogo mais AAA da vida e etc. Então, tem variedade de joguitos aqui pra vocês, beleza? Outra coisa que eu preciso mencionar é que, é muito jogo de PC, tá? Os consoles, infelizmente, não liberaram praticamente nada de graça. Tá tendo promoção, por exemplo, na PSN, tem ali os jogos do Xbox Game Pass, por exemplo, que é relativamente barato, né? Mas nenhuma dessas plataformas deram jogos estritamente de graça, pelo menos até o período deste vídeo. Então, se tiver jogos o suficiente pra fazer uma atualização futura aí, eu faço uma partida desse vídeo aí com mais jogos. E, se caso sair um jogo pingado aqui e acolá, eu vou postar lá nos stories do meu Instagram ou no Twitter. Então, eu vou deixar lá, se tiver algum jogo de graça e aparecer de repente. Então, me sigam aqui, ó, no linkzinho aqui embaixo, delicioso, pra vocês ficarem ali um pouco mais antenados, sabendo o que vai vir. Então, enfim, né? Avisados, a maioria dos jogos aqui são de PC. E é isso. Então, vou embora pro vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, mesmo se você não for ver o resto do vídeo, porque você não joga no PC. Mas, é nóis, um grande beijo e vambora. Bem, a primeira coisa aqui é um catálogo de 27 jogos gratuitos, dado pela incrível e maravilhíssima GOG. Não sei se você já ouviu falar deles, mas pertence a CD Projekt, e eles são meio que conhecidos por lançar jogos numa plataforma DRM Free. DRM Free, basicamente, são jogos que não tem nenhuma proteção antipirataria, né? O próprio The Witch, ele é um jogo que não tem proteção antipirataria. Ele é um jogo que foi comprado pra caramba. Enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Mas, essa daí é mais ou menos a filosofia da GOG. E ela tá dando alguns jogos de graça aí pra galera. Não são jogos tipo A, eu já vou adiantar aqui. Tem muitos joguinhos marromenos aqui. Mas, é de graça. Então, você pode dar uma olhadinha na lista. Eu vou deixar aí o link pra você de tudo aqui. Tem vários joguinhos que estão de graça, na verdade, né? E a maioria deles são muito antigos. Mas, os que me chamam mais atenção, mais ou menos, seriam o Shadow Warrior, por exemplo. Que é o Shadow Warrior antigaço, né? E tem outros joguinhos pingados, tipo o Gwent, do The Witcher. Que é um jogo mais atual. E tem também, última. Cara, você vai ver esse daí, você vai falar, mano, que bagaça jogo velho é esse? Pois é, aí que tá. Última, cara. Eu tô recomendando esse jogo. Porque ele é simplesmente considerado um pai, um avô dos RPGs. Ele moldou muita coisa que os jogos de RPG viram a ser hoje. Se você gosta de RPG, é legal jogar a última pra você ver. Nem que você jogue, sei lá, meia hora pra ver como é o jogo. Porque o jogo é muito velho mesmo. É datado. É difícil jogar hoje em dia. Eu sei, né? Mas, é engraçado se você for pegar a última pra jogar. Você vê, assim, uma coisa e fala, Caraca, isso aqui tem nos jogos de hoje. Tem jogo que faz isso que a última faz. É, foi a última que inventou ou lançou a tendência disso. É bem interessante isso. Jogar jogos antigos, principalmente jogos que meio que definiram o gênero. É legal. E a última tá nessa. Mas, fora isso, vale você ficar olhando todos os joguitos que tem lá. São mais de 20 aí pra você dar uma olhada. E ver o que você tem interesse. Mas, assim, batendo o olho muito rápido, assim, eu acho que eu achei interessante, mas foram esses. Agora aqui nós temos um jogo melhor, um joguinho da AAA, né? Que foi dado pela Epic. Olha que interessante. É por isso que a Epic tá num jogo de graça direto, né, velho? Vira e mexe, tem aí. E um desses jogos de graça agora, que está disponível até... Estou consultando aqui com os universitários. Cadê, cadê? Até dia 26 de março, meio-dia. Então, amanhã até meio-dia pra pegar. Se pegou, já era. É pra você, pra sempre, tá? E um deles aí que está é o AAA Watch Dogs. Pois é, o Watch Dogs teve sérias problemitas no seu lançamento, né? Mas é aquilo. É um jogo que você saiu meio bugado, com problemas, e você espera o desconto. Mas, como dizia Július, né? Comprar nada, o desconto é maior. Então, agora chegou o verdadeiro desconto de Watch Dogs. Olha que interessante. Embora o Watch Dogs teve muitos problemas, downgrades, bugs, hoje ele já está um pouco melhor, porque, né, teve, pô, anos pra ter updates e tal. E agora dá pra você jogar, né? Por mais que o jogo teve aquele impacto negativo, muita gente deixou de comprar por causa desse impacto negativo. Agora olha pra você ver se realmente o jogo vale a pena ou não. Pois é, você vai hackear semáforo. É muito estranho isso, né? Mas, enfim, o Watch Dogs é um jogo particularmente legal, se for de graça ainda, mano. É um jogo que a gente fala mal, assim, que ele teve problema, né? Que ele saiu bugado, saiu cheio de problema, mas de graça já é outra história, né, meu jovem? E o outro jogo que também está aí de graça junto é o Standing Parable. Cara, e esse jogo, ele tem uma narrativa muito diferente. É basicamente você andando e conversando com o narrador. O narrador tem, tipo, uma lábia, uma forma de narrar as coisas. É muito interessante. E talvez seja um dos jogos mais diferentes que você vai jogar. É sério, o Standing Parable é estranho demais. A primeira vez que eu vi esse jogo, eu falei, cara, que jogo bizarro. E, tipo, na verdade, ele é bizarro mesmo. Acho que essa é a ideia dele, né? Então, ele tem toda essa forma... É um jogo, tipo, talvez não pra todo o público, que ele é um pouco mais parado. Você vai andar e ouvir, né? Tentar desobedecer o que o narrador fala com você. Ver esses conflitos é bem legal. Mas talvez não seja um jogo pra todo tipo de público. Mas tá de graça. Então vai, filho. Outro jogo aqui, talvez esse aqui é o que eu mais gostei, que é o Child of Light. Ele vai ficar gratuito lá na loja da Ubisoft pra PC. E, cara, como eu gostaria de ver isso aqui sendo de graça pros consoles também. O que custa, velho? Tipo, o Child of Light é um dos jogos maravilhosos. Ele é um pouco esquecido, né? Ele é bastante esquecido, na verdade. Mas é um dos jogos que eu joguei que eu amo esse jogo, praticamente. É um jogo que, às vezes, eu esqueço dele, mas quando eu lembro dele, eu falo, cara, esse jogo é fenomenal. Porque, cara, Child of Light é um jogo não só artisticamente muito bonito. Na verdade, ele é muito artisticamente bonito. Tipo assim, é um jogo com gráficos belíssimos. A trilha sonora desse jogo é simplesmente fantástica, velho. Quando você joga isso aqui, você ouve, você baixa a trilha sonora, porque é muito boa. E, ainda assim, ele tem uma jogabilidade muito divertida. E diferente, mais ou menos, do meu ponto de vista. É porque, tipo assim, o Child of Light, ele é um jogo de plataforma. A maioria dos jogos de plataforma, na verdade, 90%, 99% de jogos de plataforma, tem um combate em que você anda e ataca um inimigo ali em tempo real. Uma batalha de ação em tempo real. O Child of Light, ele mescla com isso, com uma batalha dos RPGs um pouco mais antigos em turnos. Só que ela não é aquele turno bem antigaço, assim, né? Meio durão. Não, é um turno divertido de se jogar. Me lembra até um pouquinho dos turnos do Persona, sabe? É um jogo por turnos, mas é um turno muito bom. Mesmo a galera que não tem muita paciência pra jogo de turno gosta. Mais ou menos isso, o Child of Light. Ele mistura ali aquela batalha de turnos, né? Com uma barra ali de ATB, que cada um tem o seu tempo, mais ou menos, pra atacar, né? Dependendo da speed, você tem mais tempo e etc. Então, ele tem todo esse estilo de combate aí, diferentão. E é muito legal esse jogo, cara. Então, cara, é um jogo destinado de graça. Eu já recomendava pago de graça. Então, enfim, vai. Vai que eu acho que você vai gostar bastante dele. É bem divertido. E bem, como eu falei, praticamente não tem jogo graça de console aqui. E eu fiz uma pesquisa. E o único que eu encontrei que está de graça por 30 dias aí. É um jogo que custa mais de 250 reais. É caro. É o Fórmula 1 2019. Então, se você quiser ver o jogo full aí, como é que é. O jogo de corrida. E depois você pegar. Na verdade, eu acho que se você for jogar esse jogo por 30 dias. Eu acho que você já consegue meio que curtir muito ele, velho. Eu acho que você acaba nem comprando, né? É tipo assim. É aquele jogo que é basicamente o jogo completo. Só que você não vai ter ele pra sempre. Então, você vai ter 30 dias pra jogar. O tempo suficiente. Creio eu. Eu não sou muito fã de jogos de corrida. Mas creio eu que seja o tempo suficiente pra você conseguir terminar esse jogo. Ele está lá, disponível na loja da Microsoft. Então, é o único de console que temos aqui, infelizmente. Outro jogo aqui que eu... Por que eu coloquei esse jogo na lista? Eu sei. É porque eu achei ele engraçado, tá? Tipo assim. É um jogo chamado Goat of Duty. É um jogo de cabra. Sim, é um jogo que meio que embarca nas ondas de Goat Simulator e tal. Mas ele é um jogo que está recebendo, tipo, boas notas na Steam. A galera está gostando dele bastante. E ele mistura, como diz o nome, Call of Duty com Cabritias. Então, é um jogo ali de tiro. Só que terceira pessoa com cabras. Eu acho que esse é o resumo mais legal que eu dei nesse canal aqui. O jogo de tiro com cabras. Tem coisa mais interessante que isso? Acho que não. Mas, cara, ele está de graça aí há alguns dias. Mas você, pegando ele dentro desse prazo, é seu para sempre. E, mano, antes de quarentena, velho. Daí, eu vou jogar jogo de cabra com tiro mesmo, velho. Eu fiquei interessado nisso aqui. E, por último aqui, nós temos o Plaguey NC. Eu acho que não seria um bom momento para falar de um jogo de praga, né? Que você coloca uma praga e o seu objetivo é simplesmente aniquilar a humanidade. Talvez não seja o bom momento. Talvez não. Porém, nós temos um bom motivo aqui. Pelo fato de que os caras desenvolveram um modo do jogo. Esse jogo, ele é pago. Mas esse modo, eles fizeram de graça. O que totalmente inverte o que esse jogo faz. Que, ao invés de aniquilar, é você sobreviver a uma pandemia. O que é bem interessante. E, assim, ele meio que mostra o cenário atual. E, ao mesmo tempo que você joga, você educa pra aprender como é que funciona isso. Como combater. Então, acaba que se torna um jogo educativo. Mas ele é muito divertido, velho. É um jogo que eu já joguei por anos. Eu tenho no meu celular há tempos isso aqui. Ele é bem legal mesmo. E com esse modo novo aí que tá 0800, por que não? Vale a pena testar. É um jogo com uma pegada bem diferente do que você tá acostumado a jogar. Mas que vicia. Vicia mesmo. E, galera, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like. E, lembrando, não fiquem chateados comigo por não ter jogos de console. Eu procurei até o fim do mundo. Mas não tem jogo que tá ficando de graça nos consoles ainda. Só promoções. Então, quando tiver, eu vou falar no Instagram. Se tiver o suficiente, eu faço uma parte 2. Eu juro pra vocês. Então, é nóis. Beijo no popô. E fui.